Música Timor-Leste se oficializa em adesão para a Organização Mundial do Comércio e a Loura Antônulo, Fula e Agosto, Tinané. Timor-Leste concluiu na processo de negociação com a nação membro de Organização Mundial do Comércio, e se a Loura Antônulo, Fula e Agosto, Tinané, não se a Loura Antônulo, Ren parliament conserva que a Loura Antônulo, e cumprimento das dúvidas na loura Antônio, a preparação. A preparação é o técnico apresenta, que se tivermos aqui, nós temos o dia 11 e o nível do grupo de trabalho, os documentos aprovam, significa que a preparação é o nosso torno. Agora, o dia 1, nós temos a conferência do Ministério do Sérgio e a Abu Dhabi na semana de maio e a Abu Dhabi. Para a tua prova, documento será, não é? O que é a discussão será, se tivermos aqui, no dia 11 de janeiro, a tua prova, a conferência do Ministério do Sérgio e ao mesmo tempo, a tua assina e ter adesão para a WTO. Agora, o processo é, não é? Assina-te, tem que o refiro para o Parlamento Nacional, tem que ratificar, ratificar, acordo com o Nebemaka, assina em Abu Dhabi. O senhor, O processo, sei lá o que falei, tem que ficar para a Secretaria do Sérgio, quando ratificaram, o senhor ficar para a Secretaria do WTO, para que ele resiste oficialmente e sem esse membro. E, o senhor, não é? a que, a que, a data tentativa, era, que, dia 30 de agosto, 2024, houve um importante, era, para que ele, ele tenha, o processo, tomou, a que, ele tenha adesão, para a WTO. E, a igreja, tentativa, ele, ele, a que, dia 30 de agosto, agora, ele, história, para que, liberte a libertação Miguel Manitelo salienta, Timor-Leste se completa o compromisso CIRA, deve ser comprometido e a fase pós-adesão, inclui a legislação CIRA com a nova Comércio União. Ministro Comércio no Industria, Filipe Pusnino Pereira-Hatetel, Ministero Comércio no Industria, e a comitimento a tu conclui a legislação CIRA com a nova Comércio União. E a legislação HAT, e a maga o insama que tem a regulamento para implementação regressa origem, agora a gente desenvolve ela, e a maga com a nova Código Propriedade Industrial, e a preparação, e se apresenta para o Parlamento Nacional. E depois, quando a promoção vai a manufatura, a União, o Ministério e a responsável do voto, deve ser completa e depois de adesão, deve ser submeter e depois de aprovação, deve ser compromissos para organizar a Organização Mundial de Comércio União. O Timor-Leste começa a apresentar a candidatura para o membro do OMK, e tem a reunião recentemente, nos seis membros da Organização Refere, e tem a lei. O adesão, o Timor-Leste tem a dar nação menos desenvolvimento, e o mundo deve aderir para o OMK, o tempo deve alais-lheu. A Organização Mundial de Comércio, o Rio de Janeiro, tem a reunião da atuação reciente Lima, e tem a lei sobre o regra comércio entre a nação CIRA, e a nível global, e a nível global, e a organização Refere, e a membro Atosida, e a Null Racing Heart. Romaldo Neves, Tito Silva, ZMN.